Primeiro queria saudar meus colegas, trabalhadores, trabalhadoras da educação, professores e professoras, parabenizá-los pela vitória de hoje, né? Porque é sempre, com certeza, uma vitória da luta de todos nós. Uma vitória construída de uma luta que já vem de tempo e que agora nós conseguimos, no primeiro turno, fazer com que na Constituição do Estado a gente tenha a inclusão do piso salarial importante para todas as oito carreiras da educação. Além de professores e professoras, também os que são auxiliares de serviços, ATBs, os que estão na SREs, nas secretaristas da educação, para todos da escola estão incluídos o piso salarial da educação. E mais importante, para uma jornada de 24 horas. Isto é fundamental, porque o piso nacional coloca uma jornada até 40 horas. Mas o piso em 40 horas é muito pequeno. É como não tê-lo. Ter o piso é a garantia na jornada de 24 horas. Quando nós terminarmos o segundo turno e depois o presidente Adalclever fizer a promulgação da PEC, vai ser muito difícil que alguém tire esse direito dos trabalhadores da educação. Eles terão a jornada estabelecida e o piso nacional estabelecido. Então, pessoal, é uma grande vitória, para comemorar mesmo. Mas ainda não é a vitória definitiva. Falta o segundo turno. Mas eu queria tranquilizar vocês. Vocês viram que nós aprovamos por unanimidade 71 deputados. É uma tarefa difícil conseguir tanto voto na Assembleia Legislativa e tanta unanimidade. 71 votos, sim. E eu tenho certeza que os que não puderam vir, votariam também o sim e poderão estar aqui ainda no segundo turno. Eu queria, em nome do presidente da Assembleia Adalclever Lopes, eu como primeiro secretário, mas também dos líderes. Me permitam, tanto da oposição quanto da situação, líder de governo, dizer a vocês do trâmite para aqui e para frente, para vocês poderem acompanhar. Então, no dia de hoje, nós votamos e aprovamos em primeiro turno. Para votação em segundo turno, tem que ter o intertício de três dias. Então, no dia 20 do sete é que termina o intertício de três dias para que se inicie o processo de votação em segundo turno. O presidente já se comprometeu, junto conosco, a pautar na segunda-feira uma reunião extraordinária às 18 horas, para que a gente inicie e já termine a discussão de segundo turno, para receber emendas na PEC. Então, na segunda-feira, às 18 horas, nós teremos a reunião para iniciar e terminar a discussão. Na terça-feira, publicam-se emendas, caso existam essas emendas, e a partir daí, na própria terça-feira, a comissão dará parecer, que é a comissão especial presidida pelo deputado Duval Anjo, que é também um relator e é o líder do governo, o que nos dá uma tranquilidade por ser líder do governo, do apoio do governo também a essa proposta de emendas constitucional. E, na quarta-feira, às 10 horas da manhã, nós faremos a votação em segundo turno da PEC, e esperamos ter pelo menos os mesmos 71 votos. E o presidente Adal Clever tem a data limite para fazer a promulgação da PEC até o dia 31 de julho, mas nós vamos combinar de fazer rápido e fazer uma grande festa. Será uma vitória muito importante da educação mineira. Parabéns aos trabalhadores, trabalhadoras da educação, parabéns ao Sindiute, que organizou até dessa luta, e eu tenho muito prazer de ter sido fundador da UTI em 1979 e ver agora alcançar uma vitória tão grande junto com todos vocês aqui. Muito obrigado, bom retorno até a terra e esperamos vocês segunda-feira à noite e quarta-feira de manhã para comemorarmos a vitória. Um grande abraço, pessoal.